Podemos? Tá tudo valendo? Vamos começar? Vamos! Menina, que sotaque maravilhoso! A cor é outra história, né? A cor do Recife... Olha a linha aí, ó! Tá chegando! Eu vou mandar! Oi, Luiz! Oi, meu Deus! Ai, graças! Meu Deus! Apresente a sua trupe pra gente. Deixa eu te apresentar primeiro, né? Joana Maranhão, nossa nadadora que tem um carinho especial com o Belo Horizonte, né? Você se apaixonou por Belo Horizonte? Você gosta de morar aqui em Belo Horizonte? Tem quanto tempo que você tá aqui? Então, eu me mudei pra cá em 2009, aí eu fiquei até final de 2012, e aí eu já tava com lua, a gente começou em 2010 ou 2011, agora eu não sei. Meu Deus! Gente, quando é que eu comecei a começar? Ô Luciano, quando é que você se começar a namorar? Que ela não tá sabendo nada! 2010, 2010! Foi! Começando... E esses dois? São meus filhos de pelo, em homenagem ao pai, esse aqui foi batizado de Yippon, e essa aqui é Vasari, são as duas pontuações do judô. E quem é o pai? Luciano Correa, que é judoca. Oi, marido, tudo bem? Assim, eu olhava pra ele e tal, eu falava assim, gente, aquele negócio é muito maravilhoso. Falei, eu vou chegar, eu não quero saber, é a minha chance. E eu cheguei. Sério? Eu que cheguei, aí eu fiquei conversando com ele, trocando ideia, assim, um tempão. Aí chegou uma hora e ele falou assim, você tá sozinha? Você não vai embora, não? Eu falei, enquanto você não ficar comigo, eu não vou embora, não. Ah! Gente, que coragem! Ah! E deu certo, graças a Deus! Vai aí até hoje. E ele sempre falou que não ia sair daqui de jeito nenhum. Falei, quando eu vim pra cá, eu já vim com o coração aberto, assim, pra aceitar isso aqui como a minha terra, sabe? Você sabe dirigir tudo, né, cara? Então, eu me perco direto. Ah, é? Tem uma vez que eu tive que ir pelo, ele tava num hotel em Contagem, que ele ia lutar no outro dia lá. Fui parar em Sabará. É o extremo oposto. Eu amo Belo Horizonte, assim, demais. E passei a amar muito mais que agora Belo Horizonte tem carnaval de rua, gente. Você é assim, né? Tem uma personalidade forte demais, ou mulher forte? Tem. Tem. Desde muito pequena, eu sou muito intempestiva, muito teimosa. Eu me lembro de ter ficado com raiva e ter ido embora com a parte da porta. A gente sofre também. Claro. Porque, às vezes, tipo, parece que um fogo toma uma coisa que você joga e você fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? O que tem, sim, o seu lado muito bom de você ser autêntico e se impor, né? Mas, algumas vezes, vai além da conta. Olha aqui, gente. Ele me adotou já. Olha aqui. Ai. Ela tinha me falado que ele era bravo. Esse cão, ele sou eu. De quatro patas. A minha mãe fala que ele é um reflexo da dona dele. Ele tá aqui bonzinho. De repente, ele pode ficar puto com alguma coisa e querer morder todo mundo. Entendi. Essa irmãzinha tem uma história muito peculiar, né? Tem. Eu tava querendo adotar de todo jeito. Ai, falou que ela foi abusada quando era bebezinha. O primeiro dono quebrou o rabo dela. E ai, ela tinha sido adotada outras duas vezes e a pessoa não teve paciência. Porque é difícil. O vazário foi bem difícil no começo, assim. Você começou a nadar por causa... Essa parte a gente falou no cargo, você lembra? É. Na família, eu nunca tinha tido atleta, assim. Tipo, a prática de natação, especificamente, foi porque... Na época que eu nasci, ou um pouco antes, Manderlei, a cultura, perdeu um filho dela afogado. Ai, minha mãe traumatizou. Falou assim, eu quero ter casa de praia. Ai, eu não vou pra piscina. A gente tem que pelo menos saber nadar. Tudo aconteceu muito rápido pra mim e muito longevo, assim. Eu entrei na seleção brasileira absoluta com 14 anos. Meu primeiro recorde brasileiro foi com 14 anos. Ai, com 15 eu já fiz índice pano-americano. Com 16 eu fiz índice olímpico. Com 17 eu já era finalista olímpica. Eu já fui pra 4 jogos olímpicos. Tenho 8 medalhas em jogos pano-americanos. Acho que 5 ou 6 campeonatos mundiais, não sei. Nunca contei. E sou campeã brasileira nas provas de média invicta desde os 14, assim. Eu gosto muito de água. Água pra tudo, assim. Água de bebê, água de cachoeira, água de mar. Eu me sinto em casa mesmo, assim. Era pra ser, sabe? Era pra eu começar nessa modalidade. Até porque eu não sei fazer mais nada. Sou péssima. Na hora que eu pulo, que eu vou pra aquele silêncio, assim. Eu digo, eu tô em casa. Agora eu sei tudo que eu preciso fazer. Natação é um esporte solitário, né? Muito. Muito monótono. Muito, muito maçante. Porque hoje eu treino muito mais sozinha, né? Colocando na minha cabeça, assim, Joana. Hoje a meta é respirar tantas vezes. Ou ondular tantas vezes. Aí você vai criando pequenos objetivos que vão tornando a rotina menos maçante, menos monótona. Uma competição contra você mesma ali, né? O alto rendimento tem muita questão de doping. Tem pessoas que têm estruturas melhores ou piores do que as minhas, histórias variadas. Então, eu colocar a referência do meu resultado em relação ao que eu faço, em relação às outras meninas, eu acho que não cabe. Uhum. Então, eu tô sempre comparando Joana com Joana, assim. Eu tô sempre tentando desenvolver a melhor Joana possível, sabe? Então, é por isso que você vai ver muita foto minha comemorando muito um décimo lugar no Mundial, ou um décimo quinto lugar nos Jogos Olímpicos. E vai me ver também com competição em que eu cheguei em primeiro lugar e que eu saio puta da vida. Muito legal. A gente acompanhou um pouquinho do seu treino e é lindo aquele lugar que você treina. O CTE. O CTE. Isso. O que significa? Centro de Treinamento? Centro de Treinamento Esportivo, da UFMG. Aquele lugar é especial, né? Muito Belo Horizonte, nem sabe que existe. Eu acho que aquilo ali é uma grande vitória, porque eu acho que aquilo ali é o reflexo do que é verdadeiramente um legado olímpico. Esse sistema clubístico, ele é muito excludente, né? Porque você tem que ser bom, você tem que passar por uma peneira pra estar ali. Quando você tem um centro de treinamento, você abre as portas pra outras expressões esportivas que não é apenas o alto rendimento. Iniciação, escolinha, o paralímpico. A gente viu lá cenas lindas de você treinando e o seu corpo é uma coisa escultural. E aí a gente conversa no carro e você me fala que tem dificuldade de aceitar seu próprio corpo, né? Sim, tem. Como é que é isso? Não é a dificuldade que algumas meninas têm de músculo ou uma coisa mais masculinizada incomodar. Eu adoro ter músculos. Assim, ter o largo não é uma coisa que me convorde. Eu me incomodo muito com minha perna e o meu quadril. O meu sonho era ter a perninha fina de modelinho, sabe? Que é uma coisa que eu nunca vou ter. Eu despontei muito cedo, o pessoal falava, não, isso aí, quando menstruar, o quadril vai crescer, a perna vai ficar grossa, vai ficar igual a mãe, gorda igual a mãe. E até técnicos também falavam muito da doença do quadril. Gente, que bom! Cuidado com a doença do quadril. É óbvio que o atleta tem que manter o corpo e tal, mas assim, eu fui ensinada a odiar o meu próprio corpo. Aceitar a perna grossa, vai ter celulite, tá tudo bem, entendeu? Não vou usar 38, vou usar 42, 44, tá tudo certo. Depois que você aceita, você é o que você é e ponto, entendeu? E nada mais te atinge, é maravilhoso. Suas pernas são maravilhosas, tá? Só pra você ficar sabendo. Aqui no Brasil, né, não só isso, mas existe uma cultura machista muito cruel. Pra gente ter ideia dos números, uma a cada quatro mulheres no nosso país já foi violentada de alguma maneira, ou física ou psicologicamente, enfim. Isso é algo que a gente conversa, todas nós nos reconhecemos nisso. E eu te admiro muito porque você teve peito pra bancar e contar a sua história, o que geralmente a gente esconde, fica com vergonha. Você foi e contou, você serviu de exemplo pra muita mulher, né? Por que que você resolveu fazer isso? É pra dar exemplo mesmo? Pra ajudar? Ou por você? Como foi? Eu calei por muito tempo, como tu falei, né? A minha menarca foi com 16, então com 9 eu era criança. Criança é corpo de criança, tudo de criança. Na minha casa eu não tratava da questão de sexualidade. Eu não via o meu pai pelado, a nudez era uma coisa muito velada na minha casa. Então quando um cara chega e bota a mão no meu maiô, ejacula em cima de mim, coloca o dedo em mim e eu não sabia o que era. Eu sabia que era uma coisa errada, mas eu não sabia o que era. E como que eu ia contar aquilo pra minha mãe um cara que era acima de qualquer suspeita, entendeu? Eu treinava com ele há um ano e meio já. E frequentava a casa dele, ele frequentava a mim, eu era muito amiga dos filhos. Então ninguém iria acreditar em mim, né? E vem muita culpa. Eu pensava assim, nenhuma coleguinha minha tá comentando isso comigo. Então se ele só fez comigo, alguma coisa eu fiz pra permitir ele fazer isso. Então a culpa é minha. A cabeça funciona assim, então você prefere calar, você tem muito nojo de si. Só que chega uma hora, eu falei assim, ó, vou colocar pra debaixo do tapete e vou seguir nadando. Porque a natação era tão boa pra mim que eu falava, ela compensa isso. Chega uma hora que não dá mais. E aí eu comecei a pirar mesmo, assim. Eu criei fobia de ficar só em quarto. Eu tinha que dormir com alguém do meu lado. Quarto escuro. Então eu não queria mais estar, eu não queria mais estar viva. Sabe? Eu não queria mais ter que passar por tudo aquilo. Eu já era uma atleta, eu tinha contrato com clube, com patrocinador. Então eu tinha que treinar e piscina era o último lugar que eu queria estar. Os resultados começaram a cair, a imprensa começa a falar. Ah, Joana fracassou, Joana fracassou. E eu falava assim... Caceta, vocês não tem ideia do que tá acontecendo pra chamar isso de fracasso. Porque subir no bloco e conseguir competir, ainda que o tempo fosse horrível, era qualquer coisa menos fracasso. Antes de eu dizer o nome dele, já apareceram outras meninas. E até hoje aparecem pessoas que foram vítimas dele. E aí quando essas meninas foram aparecendo e contando a história, eu falei... Bom, eu não posso parar agora. Mas eu não imaginei que a mídia queria, era descobrir quem é e colocar... Será que é verdade? Será que é mentira? Por que ela tá falando agora? Aquele julgamento todo, né? E a minha mãe hoje, muito bravamente, assume todas as audiências. Eu nem fico sabendo porque ela não me fala. E aí a coisa tá se desenrolando, assim. E eu ainda preciso perdoar esse homem, sabe? Hoje eu não desejo mais o mal dele. Que eu acho que já é uma evolução, assim. Eu só continuo achando que ele não tem condições de estar com crianças. Mas eu quero chegar no ponto de perdoá-lo. Por mim. Não por ele. Porque é um veneno que só eu tomo. E eu sei que faz muito mal pra mim. Agora, depois de um tempo, você conseguiu transformar isso num projeto muito bacana, né? Você tem uma ONG. Porque isso que você falou, de você ter se calado, acontece com muitos meninos e meninas, né? Quando você é criança, você não entende o que tá acontecendo. Então, a partir do momento que você criou uma ONG pra educar as crianças, pra tentar evitar que isso aconteça, né? É maravilhoso. Como é que chama? É, chama o projeto Infância Livre. Eu comecei a ler e ver que, assim, alguns pedófilos são crianças que foram abusadas e nunca romperam esse ciclo vicioso. De alguém chegar e falar que isso era errado. Só que eu não sou da parte jurídica também. Então, eu pensei, o que que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com essas crianças. De conversar com elas, explicar pra elas o que é um carinho permitido, o que é um carinho abusivo. A quem que elas podem recorrer. Porque, às vezes, é na escola. Às vezes, é no treino. Às vezes, é na própria família. Geralmente, é alguém próximo da vítima, né? 95% dos casos. O pedófilo, o modo operante dele, passa por esse processo de conquista de confiança do menor e da família do menor, pra só ir abusar. Caso o menor fale, vai parecer estranho, vai parecer mentira. Eu coloco hoje, também, a questão de rede social e nude. Eu falo, gente, para com esse negócio de mandar nude, sabe? Não é legal. Adolescente, tem muita aquela coisa da pressão, né? O menininho que tá ficando com a menininha, manda pra mim. Se não mandar, não vou ficar mais. É coisa assim. Eu falo, o seu corpo é seu, sabe? Tudo tem que ser feito. Todo toque tem que ser feito porque você quer, aonde você quer, com quem você quer e quando você quiser. Tem uma lei, Joana Maranhão. Tem uma lei com meu nome. Que assim, a partir do momento que a vítima faz 18 anos, aí é que começa a contagem pra prescrição. O que é muito mais honesto. A pessoa atingir a maturidade e aí decidir se vai querer denunciar ou não. E aí, pra você como atleta, com essa história toda que você abriu, que não é fácil. E com toda essa dificuldade dessa personalidade sua que fala o que pensa. E é isso mesmo, eu acho. Mas deve ser difícil também essa parte de patrocínio. Como é que tá a sua vida nesse sentido, assim? No momento que eu abri a minha história e que eu contei, eu pensei, eu não me calo mais em relação a absolutamente nada. O que me incomodar, eu vou falar. E aí eu comecei a comprar muitas brigas. Inclusive com confederação e com sistema de cartola e com comitê olímpico. E com clubes também. Então assim, financeiramente, o esporte hoje, pra mim, o que eu ganho, eu me sustento. Eu invisto nele. Eu não sou uma atleta que fez dinheiro e fez um pé de meia. Não. Eu parar de nadar, eu vou ter que começar basicamente do zero. Mas tá tudo bem. Eu não queria que fosse de outra forma. Eu não queria nenhum pé de meia ou nenhuma pequena fortuna oriunda de um sistema que eu acho que é extremamente corrupto. Essa questão da CBDA, eu comecei a bater de frente com eles em 2006. Eles foram presos agora em 2017. Então foram longos 11 anos de uma luta solitária. Que valeu. Valeu a pena. Você é uma guerreira, né? Eu queria saber seus planos. Na verdade você tá meio sem saber o que vai ser. É. Eu tô com 30 anos. 2017 foi o melhor ano da minha carreira. Eu melhorei praticamente todos os meus tempos. Se eu decidir parar, é muito mais porque eu quero viver outras coisas. Eu não vou parar de nadar nunca. Eu posso parar de competir. De nadar não. Então esses seis meses agora eu tô tirando pra sentir o meu coração. E aí? Vamos pra Tóquio? Quer ir pra quinta Olimpíada? Porque se eu decidi ir pra Tóquio, virou o ano, eu viro a chave, eu viro pro modo robô. Acorda, treina, come e dorme de novo, sabe? Acorda, treina, come e dorme. Come e dorme. É. Ainda tem um mês e meio pra eu decidir isso. Maravilhoso! A gente faz uma entrevista assim, nada a ver com nada que geralmente se fala no esporte, né? A gente pega um atleta num momento de indecisão, assim. Acho bom pra desmistificar, né? Que as pessoas tem mania de achar que atleta é herói perfeito, que ele dá conta de tudo, que é forte, que é negócio invencível, né? Ninguém é fitness 24 horas por dia, nenhum atleta vai treinar todos os dias feliz. Todo mundo acorda um dia e fala que saco que eu tenho que treinar, entendeu? Ninguém vai pra competição motivadão. A verdade não é aquilo que os atletas postam, sabe? Então eu gosto desse papel de humanizar um pouco um pouco essa carreira, assim. Maravilhoso! E as pessoas se identificam, né? Porque somos todos assim, com as nossas fraquezas, né? Nossas... Então vamos comer um pão de queijo, né? Vamos! Vamos comer um pãozinho de queijo! Já que pode! Que agora pode! Obrigada! Que agradeço! Adorei o papo! Boa popa!